As alunas da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da matéria Direito e Equidade de Gênero, apresentam Gênero, Infância e Educação. Talvez não sejamos tão livres como pensamos ser. Desde a infância, cada um de nós enfrenta barreiras que determinam o que somos hoje. Uma dessas barreiras é a de gênero, que insiste em delimitar os espaços das mulheres e dos homens, ao afirmar que certas coisas seriam de menino e outras de menina. Com a proposta de observar mais atentamente como as questões de gênero aparecem na escola e como isso pode ser determinante para a construção daquilo que somos e gostamos, realizamos uma pesquisa. Através de um formulário, elaboramos perguntas que tinham como objetivo mapear experiências que pudessem colocar em evidência a maneira pela qual os estereótipos de gênero influenciam a vida de cada um no início da vida escolar. Ficamos surpresas com as 300 respostas a este formulário. Muitas pessoas abriram sua vida e deram relatos sensíveis que mostraram como somos vulneráveis as ideias que insistem em limitar nossas potencialidades de acordo com o nosso gênero. Antes de tudo, como em toda pesquisa, é fundamental saber o perfil das pessoas que responderam o nosso formulário. Em relação à idade, dentre estas 300 pessoas que responderam, a grande maioria, 80%, era jovem, entre 18 e 25 anos. No que diz respeito ao gênero, a maioria que respondeu se considera mulher, 75%. Em relação à etnia, a maioria, 77%, era branca. Do que diz respeito ao ensino superior, a maioria fez ou está cursando alguma faculdade e, entre essas pessoas, a maioria fez ou está em uma universidade pública. E, por fim, é importante dizer que a maioria dessas 300 pessoas que responderam tiveram seu ensino básico feito integralmente em escola particular, correspondendo a 62%. Mais do que uma mera questão de vestimenta, o uniforme é geralmente um dos marcadores de gênero mais evidentes do ambiente escolar. Nas escolas, a maioria dos entrevistados respondeu que o uso do uniforme era obrigatório. Dentre as 300 respostas que tivemos, a maioria relatou que havia diferenças de vestimentas entre meninas e meninos. Em um campo destinado para que os entrevistados detalhassem essas diferenças entre os gêneros, percebemos que os relatos indicavam, em geral, que as roupas das meninas eram mais justas, coladas e, por vezes, desconfortáveis. Além disso, o controle em relação ao uniforme feminino era mais rígido, especialmente em relação ao comprimento de suas roupas. Mora em uma região onde faz muito calor no verão. Apesar disso, era proibido mulheres usarem shorts com a justificativa de que distraía os meninos. Em um questionamento aos coordenadores, uma me respondeu que, se fosse por ela, não deixaria nem usar legging, pois era apertado demais e marcava demais. Desde a infância, de forma sistemática, as mulheres são excluídas de alguns espaços. No ambiente escolar, ainda é comum que meninos sejam mais incentivados à prática de esportes, enquanto as meninas são excluídas desses espaços, como os ginásios esportivos. Em nossa pesquisa, questionamos qual é o grupo que predominantemente fazia atividades esportivas durante os intervalos. E 88% dos entrevistados afirmaram serem os meninos. Muitas vezes, a diferenciação entre gêneros na prática esportiva era promovida pela própria escola. Recebemos vários relatos que criticaram a falta de incentivo e exclusão frequente das mulheres no esporte, seja nas aulas de educação física, seja durante os intervalos. Eu nunca fui muito de praticar esportes, mas gostava de acompanhar as notícias sobre futebol. Um dia, meus amigos estavam discutindo sobre um jogo no intervalo das aulas. Eu quis participar da conversa, mas um deles me repreendeu e disse que eu não sabia de nada, por ser uma menina. Desde então, nunca mais me manifestei sobre e sinto até que perdi um pouco do interesse em acompanhar o esporte. É na escola que muitas vezes fazemos as primeiras amizades. Começamos a conversar com pessoas como nós, crianças, e dali em diante, nossa vida social fora do ser familiar só tende a crescer. É por isso que é de fundamental importância saber como se dão os primeiros passos a essa habilidade infantil. Não por outro motivo, perguntamos como as brincadeiras eram realizadas, se meninas e meninos brincavam juntos ou se brincavam separadamente. Este dado é importante, pois a partir dele é possível enxergar um indicativo de que na escola o papel do gênero é muito mais evidente do que imaginamos. Embora 53% dos entrevistados tenham respondido que nas brincadeiras meninas e meninos brincavam juntos, outros significativos 47% informaram que normalmente nessas brincadeiras costumavam participar crianças de um gênero só. Meu irmão podia brincar enquanto minha irmã e eu deveríamos ajudar nas tarefas de casa. Quando eu questionava minha mãe sobre o motivo disso, ela respondia, porque ele é menino. Para além da questão da desigualdade presente na vida das crianças e experiências cotidianas escolares, há uma questão extremamente preocupante, grave e infelizmente frequente durante a infância, o assédio. Desde pequena, eu me maquiava, nunca por imposição direta da minha família, mas porque eu me expressava assim. E eu sempre gostei de passar batom vermelho, e minha mãe deixava. Uma vez, quando estávamos no mercado, uma mulher começou a falar para a pessoa que estava junto com ela que minha mãe era irresponsável e que devia ter vergonha de me deixar passar um batom daquele porque parecia uma vagabunda. Logo nas primeiras séries do Ensino Fundamental 1, não lembro com exatidão, durante a brincadeira de escorrega, um menino abaixou as minhas calças propositalmente enquanto eu subi as escadas do escorregador. Fiquei muito constrangida e comecei a chorar, e não contei aos meus pais na época, por vergonha. Os professores e instrutores que estavam presentes viram, mas a escola não tomou nenhuma providência quanto ao menino. Inclusive incentivava que eu convivesse diariamente com ele, pois meninos fazem isso mesmo. No acampamento da igreja, não havia quartos suficientes para alocar meninas e meninas todos separados. Então nos alocaram em uma sala ampla, meninas de um lado, meninos de outro. Na hora de dormir, um dirigente me pediu para dormir completamente tampada com o lençol, porque alguns meninos estavam muito agitados e não conseguiram dormir com essa visão. Me tampei toda com o lençol, mesmo estando muito calor. Aquilo me marcou profundamente, foi bem traumático. Eu tinha 12 anos. Embora seja fundamental o debate sobre gênero desde o início de nossa vida escolar, a realidade nos mostra que muitas crianças têm pouca informação sobre o assunto. Para alguns, pode parecer óbvio que atividades domésticas devem ser compartilhadas igualmente entre homens e mulheres. Mas, na maior parte do país, persistem os estereótipos de gênero, que limitam e definem o destino de muitas crianças. Essa falta de informação é a parte mais evidente de um problema maior, a precariedade e o constante sucateamento da educação brasileira. Nesse contexto, vem se tornando cada vez mais importante a valorização de espaços que discutam o gênero e suas repercussões sociais, sobretudo no âmbito do ensino superior. Além de servir como um espaço de reflexão daqueles preconceitos que herdamos de um ensino básico não sensível a esses problemas, o ambiente acadêmico deve ser a ponta de lança da elaboração de políticas públicas que busquem informar crianças, adolescentes e adultos. Legenda Adriana Zanotto